Olá, sejam bem-vindos ao Coisas Curiosas. O Coisas Curiosas leva-vos numa aventura ao maravilhoso mundo da ciência e da tecnologia. Aqui vão ficar a saber que há muito mais para descobrir, para além do Messenger, do YouTube ou do Facebook. Neste episódio do Coisas Curiosas vamos mostrar-vos brinquedos diferentes. Depois passamos para o Instituto Gulbenkian de Ciência. Na nossa experiência vamos comparar reações químicas. Já imaginaram um brinquedo que ao mesmo tempo vos divertisse e vos ensinasse sobre vários temas da ciência e da tecnologia? Uma espécie de moinho, um carro e um barco. O que é que estes brinquedos terão em comum? O moinho, o carro, o barco e muitos outros fazem parte de um conjunto de brinquedos educativos. Quem teve a ideia de criá-los foi o Miguel Pina Martins. Só tem ainda 25 anos, já envia brinquedos destes para outros países do mundo e até ganha prémios. São brinquedos científicos e tecnológicos. Ajudam a perceber melhor como funcionam estes fenómenos do que muitas vezes se ouve falar nas aulas. E ao mesmo tempo também nos divertem. Este aqui é o brinquedo de energia eólica, que para além de se mover naturalmente com o vento, também reproduz eletricidade. Ou seja, se tivermos uma pilha recarregável em casa, é só colocar a pilha aqui atrás e ele com a energia do vento começa-se a recarregar. E é muito importante porque não só sensibiliza as crianças para a importância das energias verdes, como também sensibiliza os pais para perceberem que realmente se consegue produzir a energia apenas com um brinquedo, de uma forma muito simples. Se são fãs de carros, olhem para esta viatura. Este é o carro solar, o que é um carro que tem a particularidade que é movido a energia solar. Ao contrário do carro que é movido a pilhas, este aqui é com apenas com o sol, coloca-se em movimento. Os preços variam entre os 7 e os 35 euros. E quem compra ainda recebe entradas grátis em museus de ciência. Já vos mostramos dois brinquedos, não foi? Parece que falta um. Tem um barco que realmente move-se com energia solar, não tem pilhas, não tem mais nenhum truque. Aqui com a grande vantagem, mais uma vez, estamos a falar de energias renováveis, de energias limpas e que não têm qualquer custo associado para além do sol que nasce todos os dias. Porquê é que precisamos de um esqueleto? O esqueleto é a base do nosso corpo, sustenta-o e dá-lhe forma. Como os nossos ossos são duros e sólidos, o esqueleto também protege partes fundamentais do nosso organismo, como o cérebro, os pulmões e o coração. Os ossos do corpo humano têm diferentes formas e tamanhos. O fémur é o maior e o mais resistente, fica na coxa. O menor é o estribo, que fica dentro do ouvido. Sabemos que a internet é uma coisa curiosa que vos fascina muito. No entanto, queremos que seja mais do que pura diversão. Queremos que seja uma fonte de conhecimentos úteis. Ora, vejam lá se as sugestões que vos trazemos são ou não são interessantes. Com o sendbigfile.net podem enviar um fecheiro até 1 GB sem pagar nada. Selecionem um documento, escrevam o vosso e-mail e o da pessoa para quem querem enviar e se quiserem também podem escrever uma mensagem. Façam o envio e depois recebem na caixa de e-mail um link para descarregar o fecheiro. Neste site vão finalmente ficar a conhecer a história da descoberta do caminho marítimo para a Índia. Para ler, ouvir e ver. Esta é a Armada de Vasco da Gama, que partiu de Lisboa a 8 de julho de 1497. Fiquem também a saber que já existe na internet um canal de televisão que vos ensina muitas coisas sobre ciência e tecnologia. É a CVTV, a televisão da ciência viva. Tenho um desafio para vocês. E que tal uma experiência? Proponho fazermos um chá de couve roxa. Atenção que o objetivo não é tomarmos o chá, mas sim analisar as reações químicas. Peçam um adulto para vos ajudar a fazer o chá de couve roxa. Primeiro cortem a couve em pedaços. Depois coloquem-a num tacho com água e levem ao lume até ferver. Cuidado para não se queimarem. Deixem arrefecer e transfiram o líquido para um jarro. Reparem como a água ficou roxa. Detem um pouco de chá de couve roxa num copo pequeno e deixem de lado para poderem comparar a cor com a dos restantes copos. Pensam aos vossos pais para juntar alguns produtos para analisar. Sumo de limão, vinagre, detergente para a roupa e para a louça, lexívia, água com gás, fermento e outros que se lembrem. Convém que não tenham uma cor muito forte. Escrevam o nome dos produtos num papelinho e coloquem junto a cada copo para que não confundam. Podem ir registrando as vossas observações num caderno de experiências. Vamos então começar pelo sumo de limão. Deitem algumas gotas no chá de couve roxa. Olhem, mudou logo de cor e ficou vermelho. Acabamos de assistir a uma reação química. O corante que dá a cor roxa à couve reage com substâncias ácidas. E a cor muda para vermelho. E não há dúvidas que o limão é um ácido. Fazemos cada careta. E se deitarmos um pouco de detergente para a roupa? Fica verde. Bem, é porque o detergente não deve ser um ácido. Mas também não vou provar para descobrir. Na realidade, o detergente é o contrário de um ácido. Chamamos-lhe uma base. E agora já sabem porque é que a couve roxa muda de cor consoante mistura com bases ou ácidos. Chama-se a isso um indicador. E dá imenso jeito, porque não podemos provar todos os produtos e medir a acidez pela careta das pessoas. Água com gás fica com um tom ligeiramente avermelhado. É um ácido fraco. Água destilada quase não muda a cor do chá. É porque não é ácido nem base. É uma substância neutra. A lexívia torna o chá de couve roxa verde, quase amarelo. É uma base muito forte. O fermento torna o líquido azul. Esta cor ainda não tínhamos visto. Significa que o fermento é uma base fraca. Falta o vinagre. Já podemos adivinhar a cor que aí vem. Vermelho, claro. Ou não fosse o vinagre, um ácido. É por isso que a salada de couve roxa fica vermelha quando a temperam com vinagre. Façam experiências com outros produtos aí em casa, mas sempre com cuidado. Podem também fazer mais experiências como esta, no pavilhão de conhecimento ou noutros centros de ciência viva. Neste laboratório estuda-se a evolução de micro-organismos. Por isso a investigadora Isabel Gordo vai explicar-nos porque é que as bactérias adquirem resistência. Quando as bactérias se dividem e multiplicam-se, podem ocorrer modificações no seu ADN, ou seja, na informação que é passada de pais para filhos. A maior parte dessas modificações não tem nada a ver com resistência, mas ocasionalmente pode ocorrer uma modificação que dá a capacidade da bactéria crescer na presença de um antibiótico. Um evento raro, mas pode acontecer. É por isso que quando se tomam antibióticos, se deve seguir exatamente as prescrições médicas para evitar que a resistência apareça. E agora já sabem por que razão não devemos deixar logo de tomar o antibiótico assim que começamos a melhorar. E respeitem sempre as doses que o médico vos recomenda. Queremos despertar em vocês o gosto pela matemática. Por isso, na nossa rubrica de jogos, trazemos um site com várias atividades para desenvolverem o raciocínio matemático. É muito fácil. Vão ver. Se a matemática é um bicho de sete cabeças, este site é o ideal para vocês. Mas se a matemática não é um bicho de sete cabeças, bem, este site continua a ser muito interessante. Gostem ou não desta disciplina, vão divertir-se com alguns jogos que aqui estão e de certeza que se vão entusiasmar mais com a matemática. Experimentem, por exemplo, este. Avaliem como está a tabuada calculando o preço da limonada. Acompanhem-nos na nossa próxima aventura. Não percam o próximo Coisas Curiosas, porque aqui só descobrem coisas fabulosas. Posso? Proponho fazermos um chá de outra cor. Como é que começo? Com ácidos ou com bato? Com bácidos. Acabámos de assistir... Ai, desculpa-se, eu me enganodei a fanhote. Sim, desculpa-se, eu me engano.